Hoje você vai descobrir por que as suas plantas não estão crescendo no cultivo indoor. Então, se você começou a plantar, deseja começar a plantar para ficar livre do prensado, ter suas próprias flores lindas e resinadas, e você quer evitar esses erros básicos que impedem a sua planta de crescer e podem ser um dificultador aí na sua vida de cultivador, de grower, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final e já compartilha ele com um amigo ou uma amiga que também está cometendo esses erros ou que deseja começar a plantar para ela não cometer esses erros também. Bom, vamos lá. Você está vendo como os vídeos do canal aqui estão mudando? Olha só como eles estão rápidos agora, direto ao ponto. Cara, eu estou ficando orgulhoso desses vídeos, hein? Estou orgulhoso no sentido de que estou achando que esses últimos vídeos estão ficando melhores. Quando eu vejo um vídeo antigo, me dá meio que aquela vergonha alheia, sabe? Ficar falando com um tom de voz meio estranho e tal. Hoje em dia está bem mais de boa. Comenta aqui se você está gostando dos vídeos recentes do canal. Bom, mas o fato é o seguinte, existem algumas razões que impedem a sua planta de crescer, seja ela no cultivo indoor ou no cultivo outdoor. Eu vou te falar aqui as principais razões, as quatro principais razões que impedem a sua planta de crescer e tome cuidado para você não cometer esse erro e acabar perdendo a sua planta, perdendo o seu investimento no seu cultivo indoor. A primeira razão que impedem as plantas de crescer são nutrientes errados. É a falta de nutriente, o excesso de nutriente, pH desregulado e aí consequentemente a planta não consegue absorver os nutrientes. Então esse é o primeiro problema. Como que resolve ele? Dando os nutrientes adequados para a planta na medida adequada, sem dar excesso, sem dar falta. Inclusive vai ficar aqui uma dica extra que é muito valiosa. Muita gente pensa em dar mais nutrientes para a planta para engordar ela, como se estivesse, sei lá, engordando um porco. Isso é um termo usado na agricultura. Os caras engordam um porco para depois vender. A planta, ela não engorda. Se você der um excesso de nutriente para ela, ela não vai absorver aquele nutriente. Ela vai deixar aquele nutriente no solo. Então evite o excesso de nutriente porque o excesso pode causar mal para a planta e não vai fazer ela crescer mais. Só vai fazer ela crescer mais até o nível adequado de nutriente. O próximo grande erro, a próxima grande razão que impede a sua planta de crescer é a luz errada. Na maioria das vezes, luz errada está relacionada com o cultivo indoor, onde a gente usa lâmpadas para simular o sol e dar a fonte de luz que a planta precisa. Qual que é o erro principal? Usar lâmpadas que não são próprias para cultivo ou uma lâmpada fraca demais para muitas plantas. Esses são os erros comuns ali na hora do cultivo indoor. No cultivo outdoor, também pode ter o erro de luz errada. Qual que é o principal erro de luz errada no cultivo outdoor? Fazer com que a planta não receba o mínimo de horas de luz do sol para ela poder crescer bem. Onde ela vai receber pouquíssimas horas de luz do sol. Então, o ideal é que para você plantar no outdoor, você plante a plantinha em um local onde ela vai receber no mínimo 4 horas de luz do sol, pegando diretamente na folha dela, certo? Comenta aqui se você já cometeu algum erro relacionado à iluminação do cultivo. Próximo grande erro do cultivo é o excesso de calor ou a falta de CO2. Esse erro está relacionado principalmente para cultivos indoor. O calor geralmente é adicionado com lâmpadas e também a falta de CO2 está relacionada com a falta de circulação de ar. A planta consome CO2 o tempo todo que ela está recebendo luz. Então, o tempo todo ela está consumindo CO2. Quando ela não está consumindo CO2, ela está consumindo oxigênio. Então, é como se ela estivesse respirando, entre aspas, muitas aspas, mas só para simplificar, é como se ela estivesse respirando o tempo todo, 24 horas por dia. Então, por isso é extremamente importante que um cultivo indoor tenha a circulação de ar, tenha uma troca de ar ativa, não é só deixar a portinha aberta, é ter uma troca de ar ativa para conseguir trazer CO2 novo para a sua planta conseguir crescer saudável e dar flores lindas e resinadas. Quarto problema, a quarta razão que impede a sua planta de crescer é a falta de paciência. Isso aí é a pecinha. Essa pecinha mais importante, essa pecinha que está aí do outro lado da câmera, sabe? Essa pecinha chamada cultivador, chamada grower. Essa pecinha é uma das mais importantes no método de cultivo. E se você não tiver paciência, sua planta provavelmente vai ter mais dificuldade de crescer, porque você vai fazer coisas que sua planta não precisa. Você vai causar um excesso de coisas nela. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo para deixar claro. Digamos que eu sou um cultivador iniciante. E estou lá eu, Jeanzinho, cultivador iniciante, novo grower, todo empolgado. E agora eu vou ficar livre do prensado, eu vou ter flor livre e resinada, eu vou ter as melhores flores do mundo, igual aquelas dos países legalizados. E agora o que eu vou fazer? Eu vou plantar. E como que eu vou fazer? Vou germinar uma plantinha. E aí eu vou lá, pego uma plantinha, uma sementinha de prensado ou não, germino ela. Germino aquela sementinha e venho aqui e planto ela nesse grow hoje. Amanhã eu volto aqui para ver se a plantinha já nasceu. E aí eu penso, pô, a plantinha ainda não nasceu. Ela precisa de uma rega, eu vou lá e jogo água. Beleza, deixo aqui mais um dia. No outro dia eu volto aqui, a plantinha ainda não nasceu. E eu falo, pô, tem algum problema aqui, é falta de luz. Eu venho e coloco a luz mais perto da planta. E aí depois no dia seguinte eu volto aqui e falo, pô, ela cresceu só um pouquinho. Tem algum problema, é falta de enraizador. Taca, enraizador. No outro dia a planta vem e está pior. Por quê? Já tem ali um excesso. E aí eu vou e penso, pô, está faltando nutriente. Está faltando nutriente. Porque ela não está crescendo, é nutriente. Pô, você viu? Nesse exemplo aqui, em quatro dias eu fiz quatro coisas. E você pode pensar que esse é um exagero, mas não é. É muito comum eu receber uma mensagem do tipo assim, pô, a minha planta está travada, não está crescendo. Vou lá olhar a plantinha, ela está 100% saudável. Ela só está crescendo no ritmo dela. A planta, ela tem um ritmo de crescimento. Ela não é o Usain Bolt que vai sair correndo e quatro dias vai estar grandona. Não, cara. Principalmente quando ela está muito novinha. Quando ela está muito novinha, ela demora muito tempo para crescer. Tipo, ela demora umas duas semanas só para nascer as quatro primeiras folhinhas. Então, é um processo de crescimento. Tenha calma, tenha paciência e faça apenas os cuidados que a planta precisa. Siga um método para você saber exatamente o que a planta precisa. E não dar excesso e falta de nutriente para ela ou de nenhuma outra coisa. E também tenha paciência para você aguardar a colheita das suas flores lindas e resinadas. Certo? E se você quer saber, um passo a passo, um método de grower de dedo verde que eu uso para ter flores lindas e resinadas. E mais de 1.800 alunos também usam para ficar livres do prensado e ter flores lindas e resinadas. Eu vou deixar um link especial aqui embaixo para você fazer parte do método GDV. Método completo para você ter flores lindas e resinadas e ficar livre do prensado com mais segurança. O link está aqui na descrição. Eu vejo você lá. E eu vejo você lá ficando livre do prensado, tendo as suas flores lindas e resinadas. Então, até mais. Grande abraço e boas colheitas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí